A retomada de todos os serviços odontológicos vem ocorrendo desde o início de setembro e com a reabertura, os consultórios puderam voltar a realizar também os tratamentos dentários mais simples, que não estavam permitidos durante a quarentena. Antes eram os procedimentos de urgência, né? Era dor de dente, tratamento de canal, abscesso, próteses ou aparelhos que machucavam a boca e comprometiam o bem-estar da população, do paciente em si. E agora todos os outros procedimentos já estão liberados, mas ainda com todos os cuidados que o dentista, o consultório odontológico já tinha, mesmo antes da pandemia. Vale lembrar que antes da pandemia nós dentistas já cuidávamos de evitar a contaminação cruzada de outras doenças, como hepatite, AIDS, tuberculose. Então, redobramos esse rigor nos cuidados, aumentamos o intervalo entre um paciente e outro e um espaço de tempo reservado só para o atendimento daquele cliente, para que isso não aglomere pessoas na recepção dos consultórios. Ainda segundo o presidente do Conselho de Odontologia, o órgão definiu um protocolo de segurança sanitária a ser seguido pelos consultórios e também pelos pacientes, como forma de evitar a contaminação por Covid-19 no ambiente odontológico. Um exemplo da higienização é o uso do quartenário de amônia, que é um descontaminante usado em hospitais, em ambientes cirúrgicos, que é usado no intervalo entre um atendimento e outro. A sepsia com álcool, 70, com hipoclorite de sódio, água sanitária, e a limpeza de todas as superfícies e esse intervalo de tempo entre os atendimentos para que se prepare todos os cuidados necessários para garantir que o paciente não corra riscos de uma contaminação por Covid-19 no consultório odontológico. E vale ressaltar que indicadores já apontam que o ambiente odontológico é sim um ambiente seguro, o paciente pode ir sem medo e pode se submeter ao tratamento sem ter um risco elevado de contaminação.